Leva vantagem ali na dividida sobre o Everton Senna, entre três, tentou a fita, lindo lance, Vinícius Júnior bateu pro meio, olha o Lincoln! Gol do Flamengo! Os meninos do Flamengo! Jogadaça de Vinícius Júnior! Lincoln pelo meio! A base do Flamengo pra levantar a bola na esquerda, René no fundo, cruzamento, Lincoln! Gol! O Flamengo! Sede de quem? De um menino de 17 anos! Chorou pelo Diego pra depois chegar nele, já tava marcado. Berril ajeita, cruzamento, vem por baixo, olha o gol! Lincoln! Gol! Gol do Flamengo! Acabou o jejum!